A água que sai da torneira do seu Adilson é transparente, parece limpa, mas só parece. Ela é de poço e usada somente para as tarefas do dia, porque para consumo próprio... A gente toma água mineral, a gente sente a diferença da água, né? E o cabelo fica duro, né? Roupa, uma roupa branca, se você estender lá no quintal e depois você vê, ela tá meio amarelada. É uma água que ela bate mal cheiro. Ele mandou cavar um poço de 12 metros na casa faz mais de 22 anos. Mas o que parecia ser solução, só gerou mais problemas. Além dos custos financeiros, trouxe perigo para a saúde da família. Já fui bater para o hospital com dores, né? Intestinagem sobre a água. De acordo com os moradores, 90% das casas do bairro do Parque Verde possuem poço artesiano. Situação que resolveria o problema da falta d'água, mas cria um outro levantamento. É o da perfuração sem a orientação de um profissional capacitado. Você precisa saber o momento onde coloca o filtro, as áreas de proteção e tudo mais. O problema que nós temos visto muito acontecer é... Esses podem ser feitos por curiosos. São pessoas que não têm essa habilitação, não são profissionais. E isso aí é um risco muito grande que nós corremos, porque... Um poço mal perfurado, ele é uma fonte de contaminação. Rotavírus, nós temos a questão da cólera. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, existem 468 pedidos para a regularização de poços aqui no Estado. Tanto para imóveis antigos, como para os novos. Mas é necessário obedecer algumas regras para a liberação do documento do uso da água emitido pelo órgão. Um profissional de geologia, um profissional de engenharia, que são as profissões que dão esse credenciamento. E no CREA exigiu uma anotação de responsabilidade técnica, né? Para saber que você está sendo assistido por um profissional que realmente entende do assunto. Em Belém, são vários os imóveis que possuem perfuração, mas com sérios problemas no lençol freático. Principalmente nos prédios residenciais localizados no centro da cidade. O secretário faz um alerta. Que procurem fazer as suas análises periódicas da água, mas não só aquela superficial, que seria cor, pH, cheiro, odor. Mas que procurem fazer os outros elementos, principalmente nitrato, nitrito, amônia. Que esses são os indicadores de contaminação. Que isso também GonnaOTés. E aí E aí E aí E aí, E aí E aí. E aí Obrigado.